Protestos na cidade do Galo, a Galocura foi lá, parou, diversos casos. Coloca essa foto já na fala do Fael, para a gente ver, você pode ficar à vontade, Fael. Essa aí é a primeira imagem aí. Daqui a pouco a gente vai mostrar a bronca dos torcedores, essa imagem aí, Fael falando. Existe um roteiro de crise, né? Você protesta no aeroporto, você faz postagens nas redes sociais, aí você cria algumas situações, os torcedores, o torcedor aleatório, não estou falando das organizadas, mas começa a criar conspirações de briga interna no clube, salário atrasado, um monte de problema. E o último passo dessa crise é protesto no centro de treinamento. E como eu falei ontem, eu sou a favor do direito de falar. Falar, você pode dizer para a Fael, não está legal, a gente está cobrando resultado, igual o Hulk saiu, os caras falaram. Pô, e o Hulk respondeu, o Hulk falou, olha, falta de vontade aqui não é. Mas, enfim, o importante é, teve algum bem, algum patrimônio de jogadores danificados? Se não teve, se ficou só na conversa, pode sim, Léo, eu acho válido de vez em quando, sei lá, e buzinar na cabeça dos caras, porque quando eles foram lá no aeroporto para apoiar, os jogadores acharam benéfico. Então, eles estão lá agora falando, ó, não está legal, a gente está querendo mais atitude de vocês, a gente está querendo. Aí o jogador desce, o Hulk fala. Então, se não atrapalhar, se não entrou no ambiente de trabalho da cidade, do galo para dentro, se não ficou bem material, se não houve ofensa à pessoa, então é o ideal. É, pelo que a gente viu até o momento, foi ali no tete-a-tete, é claro que o torcedor, principalmente, né, nesse momento ele é inflamado e tudo, ele chega com ênfase, não temos notícia. Fala todo mundo junto. É, não temos notícia do que você falou que é de... Teve uma vez, né? ...alguma depredação, agressão, o que é muito bom. O torcedor tem que fazer isso, protestar, gritar, reivindicar, ficar feliz, mas sem violência. Eu não fui cobrir um protesto lá na cidade do galo, mandei um menino, que hoje trabalha no Atlético, acho que foi ele mesmo. Eu falei, vai lá cobrir, ele falou assim, está rolando aqui um protesto pacífico na cidade do galo, 15 segundos depois, afunda a porta do Marcos Rocha, o Domênico Bering me liga. E aí o Domênico Bering me ligou, daquele jeito, né, Domênico? Daquele jeito. Descascando o protesto dele. Ô, o Gão, você está vendo essa coisa toda acontecendo? Uma coisa boa, porque os dois ficam comigo assim, você está na Série B, nós estamos na Série A, é tipo o pobre em festa de rico, né, brother? Que chega lá e, tipo assim, fala assim, o que é isso aqui, bicho? Aí o camarada, tipo assim, não sabe qual é o prato que está servindo, não sabe como que usa o talher, fica lá passando vergonha, é o que está acontecendo, né? E eu sou aquele que está passando por uma crise, né, o milionário que está passando por uma crise, mas já já está voltando. Falar de coisa boa? Já 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 está voltando. Engraçado, né, já 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 está voltando. Já já já. O Paz também, Giovani e Jesus, começam a treinar já com o elenco cruzeirense para reforçar ainda mais esse elenco com esses reforços que também chegaram, né, e a grata surpresa do Bruno Rodrigues, Pablo Silves, Neto Moura, galera que chegou esse ano e que está jogando muito bem no Pão de Esquerda. Ele falou que a gente não sabe o que é, que chega na festa, a gente não sabe o que é ficar apanhando para todo mundo na Série B. Não sabe. Três anos, três anos seguindo, né? Sabe sim, sabe sim. Segunda parte da tabela de Série B para não conseguir pular. Sabe sim. Ele que está lá nadando na farofa, acho que está. Vocês sabem sim, está esquecendo de afogados, está esquecendo de 15 anos de Série B. Vou pensar hoje, o torcedor do Cruzeiro vai protestar igual a do Gato faz. Vamos protestar lá na sede do Cruzeiro. Nem sede o Cruzeiro tem para protestar. Não, agora eu quero apoiar o protesto do Atlético, né? Apoiar? Apoiar. Inclusive, eles não deveriam nem comparecer no jogo domingo. Não deveriam ir mais. Ganho de ingresso só para torcedor do América, é isso? Só, e nem aparecer lá. E quem for deveria vaiar o time. É o que eu acho. O América tenta dificultar um pouco a vida da gente. Dificultar? Coloca umas grades lá na arquibancada, afastar um pouquinho. Dificultar. Não só o América não, tem o afogados também que dificulta e o São Bento manda recordar. O José também. Daqui a pouco a Nandinha vai falar sobre a venda de ingressos. O Atlético sempre reivindica aquela parte de cima ali, do lado da Pitangui. E eu não estou satisfeita com o América. Não estou satisfeita. Daqui a pouco tem bronca da Nandinha. Bronca, tem. Já joga a arte aí, vou dar um recado daqui a pouco para você. Então, daqui a pouquinho a gente vai jogar a arte e joga na foto. Tá bom. Olha o seguinte. Você viu aí a reunião dos torcedores do Atlético com os jogadores, né? Não rolou pagode, não, né? Nem muito menos samba. Cobrança, pressão, manifestação da galocura nas cidades do Galo. De você, que é um cara que está representando. O que está acontecendo com o Henrique, mano? Porque saem de dois que estão fazendo. Rapaziada, sem zoar, rapaziada. Rapaziada. Nós temos que saber o que está pegando, irmão. Entendeu? Aí está o protesto. Está nas redes sociais da torcida organizada Atlético de Cânada. Daqui a pouco a gente vai ver a pressão para cima do Vargas. Houve ameaça, Rafael? Olha, eu não assisti todos os vídeos. Assisti poucos. Nos que eu assisti, é importante frisar isso, eu não acompanhei todo o material, não tive uma resposta do clube. Se houve alguma ameaça, eu não vi. Tanto que o Josias ali naquele momento, ele fala, pera, deixa eu falar aqui. Vocês zoeiram aqui, o papo é sério e tal. Houve, é, nós estamos eliminados e não está vindo o resultado do brasileiro, onde falaram que seria 17 finais. Então, houve uma conversa com os jogadores que quiseram parar. Do lado dos jogadores, teve um vídeo do, acho que do Hulk, que está o William, o segurança lá, a chefe de segurança ali no Atlético. Então, tem um funcionário de segurança do Atlético e o Hulk sai do carro para conversar com os torcedores. Repito, se não houve ofensa, se não houve dano ao material, se não entraram num ambiente de trabalho, que é depois da portaria da catraca ali da cidade do Galo, eu acho que está tudo bem. Na minha opinião, pode haver essa conversa do torcedor. Pacífico, tranquila, ponto final. Daqui a pouquinho, então, a gente vai ver sobre o Vargas, né, que teve uma cobrança mais pesada, né, porque, afinal de contas, ele protagonizou aquelas lambanças, né, da expulsão entre os... Fora de dois jogos, o Cuca pretende voltar, dar chance para o Vargas em breve, mas se não for por agora, professor, o jogo fora, relaciona o homem e leva para o hotel fora. Porque senão é... Gente, Cidade do Galo, feveu na manhã de hoje, porque a torcida, parte, né, da torcida organizada, foi, esperou os jogadores chegarem para o treino e deram bronca, principalmente no Vargas. Naquele jogo do Palmeiras, que é o jogo mais importante para o Libertadores, você vai, você me entra no intervalo, vai expulso e não está nem porque você quer meter o pé do Galo, irmão. Vamos lá, hein, Vargas, está demais, né, hein. Nós acham, nós acham. Você está na goza dele, irmão. Não, todo mundo... Eu quero saber que for o melhor, irmão... Nós é atleticano, nós é igual do time. Vocês, quando romper o contar, vocês vão embora, não está nem para o Galão, irmão. Está de brincadeira, rapaz. Eu só te falo uma boa ideia, irmão, entendeu? Enquanto nós tiver aqui o Galo, a torcida aqui, é o maior patrimônio do Fulham. Então você respeita e ganha até demais, hein? Respeita porque você... Se tiver na noite aí não vai buscar, viu? E se tiver em balada, nós tá ligado, você tá em outras baladas aí, rapaz. Não vai buscar, viu? Você tá achando que balada? Balada? Olha esse louco nosso. Senhor, inventa, rapaz. Não sai, quem não sai é nós. A última vez que eu não vim aqui pra trocar ideia na boca, falou? Mas uma vez que eu não vim aqui pra trocar ideia na boca, falou? Nós trouxemos isso aqui. Nós trouxemos isso aqui. Peraí, só temos diversão de cedo. Você pode pedir pra andar que não vai fazer falta no meu não, valeu? Rapaz, tem dedo apontado, tem palavras fortes aí. Eu tô perguntando sobre isso, não tô querendo instigar nada. Tô perguntando sobre isso porque a ameaça também é crime, né? Houve alguma nessa fala ou não? Quem tem que responder é o Vargas, se ele aceita esse tom ou não, se ele se sentiu coagido. Eu acho que o cara ideal é ir pro microfone o Vargas ou a assessoria do clube e falar Olha, os atletas se sentiram coagidos naquele momento ali. Agora, tá precisando jogar mais, ó. E não é só por causa daquele jogo do Palmeiras, não, viu? E sobretudo falando que a gente tá ligado, que você tá pra lá e pra cá, WhatsApp, Instagram, roda bastante coisa hoje, né? E essa cobrança foi pra cima, a gente viu, né, em alguns vídeos, o Hulk conversando, o Vargas, que a gente vai revendo aí nas imagens, né? Teve o Alan. E os vídeos que estão circulando por enquanto são esses, né, Rafael? Mas a galera que foi chegando foi sendo cobrada. É, que tem um responsável por filmar e tem um responsável por ficar xingando lá atrás. Desgraça! E tem uns dois que conversam, tem um que filmam e tem um que fica lá atrás. Desgraça! Pronto, hein? Tá bem distribuído aí. Tá bom. Algo mais a dizer sobre o assunto? Muito bem, então. Tá bom. Obrigado.